Berserk, um mangá popular no mundo todo que foi criado pelo Kentaro Miur, um japa simpático que queria criar a melhor obra do planeta, mas também tava muito afim de platinar o seu game de garotinhas de anime. E a gente já sabe qual dos dois que ele deu mais atenção, né? Berserk foi criado em 1990, antes de Cristo, e desde então tava sendo produzido até o Fatiducu Dia, que a gente não precisa comentar pra não estragar a vibe, né? Berserk não é um, ele é o mangá barra anime barra jogos com a temática Dark Fantasy. Apesar de outras mídias deixarem meio a desejar, né? Ele ainda é uma obra-prima, e essa é a parte 1 da minha review ridícula de Berserk. No quadril japonês aí, acompanhamos Gustavo, um moleque fodido que só se fode a vida inteira, mas às vezes, quando tudo começa a dar certo, ele se fode. A vida dele começou com a sua mãe adutiva indo de base, e o seu pai adutivo vendendo ele pra um... ...monstro. Depois, ele mata o próprio pai sem querer, porque ele tava tentando se defender, foge, e aí começa a Era de Ouro, onde vários outros personagens novos são introduzidos. Como o Brock Bombado, Judeu, Pedaço de Esterco, Ricardo, Casca, porque eu fiquei sem criatividade, e Griffith. Juntos eles são os Power Rangers, bando do Falcão. Então o Shurumi com perna decide atacar o nosso menino Gustavo pra pegar o dinheiro dele. Mas ele leva um pau de louco, e o Griffith então tem que interferir, mostrando a sua superioridade, e cabelos ridicularmente hidratados pra época. Acordando depois no acampamento, ele é abordado como uma oportunidade. Se junte ao meu bando, eu gostei de você. Sai daí, moleque do cara. Mais porrada, deslocamento de braço, e pronto, melhores amigos. Então temos um timeskip, onde o Gustavo vira um giga-shed que só treina. Você não entende, eu tô em busca do shape inexplicável, Casca. Que porra de shape inexplicável? Tem que trabalhar esse teu cérebro aí, o seu acéfalo. Ah, vai começar a usar a palavra complicada de novo então. Aí do nada, literalmente do nada, bum, demônio gaúcho aparece fazendo espetinho de falcão uma passada. O Gustavo não se aguenta de raiva, e vai pra cima levar um pau também. Aí o Griffith fica com inveja, vem, apanha junto, e o demônio, que na real se chamava Zod, deixa um aviso pra eles. Bah, melhor tu se afastar desse guri aí, que senão tu vai se arrepender. Quando ele tiver que escolher entre tu e as gurias dele, tu já sabe que tu vai rodar. Nossa, sério mesmo? Ah, vou embora então. O Gustavo então caga totalmente pro que o Zod falou, e lida aquele ovo com o olho que pisca, como a coisa mais natural do mundo. Hã, o que poderia andar de errado, né? Fala pra mim. Depois eles são apresentados pro rei de Midland, Jafar Branco, e o pai do Griffith. Sérião, quando eu era moleque e eu li essa parte a primeira vez, eu achei que ele era parente do Griffith, só porque o cabelo deles era igual. O Griffith então não perde a oportunidade, e já começa a bissar a filha do rei. Aí ele toma um tapão na cara, e aproveitem esse momento, porque vocês vão querer que o Griffith apanhe muito mais no futuro. Então eles vão assistir o rei jogando golf com animais, quando o cavalo é essa mina inútil de Spiroc, e o Griffith vai ajudar. Ele então leva uma flechada de um capanga do seu primo de terceiro grau, mas sobrevive graças ao amuleto nada suspeito, né? Isso aí, ah, isso aí vem de na feirinha hippie aqui na minha cidade. Na noite daquele mesmo dia, o Griffith chama o Gustavo porque ele precisava de um servicinho. Gustavo, eu preciso que você faça um favor pra mim. Beleza, só fala rapidão aí, que eu tô no meio de uma arranca de pro Dima. Eu quero que você mate um homem pra mim. É... tá bom, eu não entendi o drama, a gente tá matando homens há o quê? Cinco anos agora? É verdade, né? Vai lá, só antes olha essa foto aqui, é estranho ficar excitado com isso aqui, Guts. Griffith, tu é gay. Gustavo então vai pro telhado da casa do maluco e fica escondido, porque tá de sacanagem, né? Olha o tamanho desse maldito, qualquer um consegue ver. Mas de algum jeito, ele entra sem ninguém ver, mata o primo do Griffith e sem querer mata o filho dele também. Pesado, né? Eu sei. Nem ele acredita na merda que ele fez. Aí o Guts vai embora tristão ouvindo a abertura de Tokyo Ghoul traduzida, só pra ver um monólogo do Griffith no caminho. Senta aí, princesa, que agora eu vou falar pra caralho. Ai, não vai falar daquele Genshin Pack de novo não, né? Eu não aguento mais. Não, não, relaxa, eu vou falar de... de mim mesmo, um assunto muito mais legal. Essa parada de ter um exército é muito cansativo. Ter que lidar com todos aqueles homens e principalmente o Guts. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo isso é pro meu sonho. Eu acho que um homem precisa ter um sonho pra se apoiar, pra fazer sentido na sua vida. E aquele bando de fodido do meu exército só sabe babar o meu ovo. Mas tudo bem, a vida dele está sendo usada pro meu sonho. Ai, nossa, Griffith, os caras são teus amigos. Não, você não entende, eles não são meus amigos. São só degraus que eu vou pisar pra conquistar o meu sonho. Menos o Guts, ele... ele é meu amigo. Aí, ó, tá vendo? Sabia que ele gostava de mim. Na real, que ele é muito mais que isso. Ah, não. Depois de declarar seus verdadeiros sentimentos, Gustavo não para de pensar naquilo e fica confuso. Mas tanto faz, né? Porque eles vão pra guerra. Lá, Casca passa mal com o enroladinho de camarão que ela comeu mais cedo e cai do penhasco. Depois que o Gugu da Deep Web dá uma de machista pra cima dela. O Guts, então, pula junto porque ele não pode ver uma oportunidade de morrer que ele já está se jogando. Mas eles, por sorte, caem num rio. Ele, então, tira a roupa dela pra esquentar ela com... Hum, calor corporal. Aí, eles viram melhores amigos e decidem ir pra casa. Só que, no caminho, eles são surpreendidos pelo Gugu de novo, que mete 100 soldados pro Guts enfrentar. Ô, tu acha que é páreo pra todos os meus soldados, molaque? Domingo! Ah, ô, senhor, é minha. O quê? O Guts, então, mata todos eles porque, afinal de contas, ele é o protagonista do anime. É resgatado pelo bando do Falcão que cuida dele direitinho. Eles vão pra uma guerra, venzem a guerra que parecia impossível. E aí, o Guts pensa... Hum, boa hora pra eu ir embora, hein? Acho que eu vou embora. E ele vai, mas não antes do Griffith tentar impedir ele com o argumento mais bem pensado da história dos animes. Você não pode ir. Você me pertence. E seu foto? Vai fazer o quê? Eu vou te matar. Peraí, mas se você me matar, você me perde. E se eu vencer de você, você me perde. Não prefere, sei lá, trocar ideia... Não! Aí, Griffith, perdeu o X1. Aí, nas bizarras aventuras de Gustavo, um cavaleiro caveira aparece, fala um monte de groselha pra ele e vai embora. O mestre dos magos, meus amigos, ele cresceu. Depois, o Gustavo vira xenofóbico, vai batendo indiano. E enquanto isso, o Griffith fica tão pistola que ele desconta a raiva na cama da Charlotte. O reino aprova o coito e ele é torturado. O bando do Falcão é emboscado, mas por sorte, só os personagens que importam não se ferem nem um pouco. Eles se encontram com o Guts um tempo depois e são atacados pelo indiano mais uma vez. O Gustavo claramente ganha de novo, ele foge e eles decidem que vão salvar o Griffith, que tava só a nata da nata. Chegando lá, eles salvam o Griffith, mas eles veem que ele realmente não tá bem. Ai, se eu pudesse falar, tu ia ouvir mais do que os moleque tomem quadro, só porque tá usando juju e bombeta da Oculus, seu filho de uma puta. Aí, eles conseguem fugir numa boa, mas o rei fica tão pistola que manda um homem macaco ao resgate. Quando eles chegam, eles descobrem que ele não é normal, ele é um demônio. Pasmem, esse homem completamente normal é um demônio. Aí, o Guts corta o reprodutor dele, que por algum motivo ficava dentro da boca. Mas, na verdade, ele não foi derrotado e volta pra se vingar tentando matar o Griffith. É então que o Ultra Shed Zod aparece e parte ele em dois. Mas, tudo bem, né? Claramente, ele tá suave, né? Nada de ruim vai acontecer. Ai, nada de ruim. Mentira, ele fica louco de craque e começa a dirigir a carroça, mas cai no rio e acha o ovo nada suspeito que ele tinha perdido. Então, que aquilo se revela ser uma chave pra outra dimensão que ele poderia virar o macho alfa que ele sempre quis ser. Mas, pra isso, ele teria que sacrificar todos os seus amigos. Pera, sacrificar meus amigos por poder? Hum, parece justo. Eu topo. Tenha um bom dia, moçada. Geral, então, almoçado por demônios, menos o Guts e a casca. E, no meio da matança, o novo corpo do Griffith nasce, chamado de Vento, o lendário jogador de Janna. Veja, Guts, eu sempre fui um macho alfa. Era você que entendia tudo errado, seu preconceituoso. E, pra provar isso, eu vou fazer o impensável. Não, tu não faria isso. Ah, eu faria. Não, não pode ser. Eu vou fazer ela assistir todas as temporadas. Big Bang Theory. O Cavaleiro Cavendo, então, pula naquela dimensão do nada, antes que os dois sejam servidos pro resto dos bichos. Aí, ele tira eles dali, o Gustavo e a casca têm a marca do sacrifício, que faz com que eles possam ser os únicos youtubers paranormais de verdade. Mas, ao invés disso, o Gustavo lê Attack on Titan e prefere matar todos os demônios que existem. Uma opção muito plausível. Começando pelo cachorro gigante, que se achava muito forte, mas termina o dia não muito bem. E assim começa a caçada do espadachim negro. Bom, gente, mais por hoje é isso aí. O que vocês acharam desse formato rápido e meio zoeiro? Se curtiram, comenta aí que eu faço a parte 2, contando o resto inteiro da obra pra vocês. Mas antes de ir, eu quero agradecer aos fofinhos membros do canal que estão me ajudando demais. E os marcados pelo estigma também, que são... O Eduardo Marques Ferreira O Luiz Eduardo Soares Prado O Yuri Drummond O Pessine Cearense O Vladizera062 O Spider Ace O Alex Wolf O Yuki Sem Ideia O Senhor Sombrinha O Caio GBB O José Renato O Storm O Chioga O Canal do Pilas O TTT O Kido O Andrelva O LD Black7 O Ulisses Juca O Rafael Raque O José Henrique O Leonardo Ferreira E o Breno Cruz Muito obrigado, meus lindões, por estarem dando essa força E fazerem esse tipo de conteúdo dar certo. Mas eu também queria lembrar vocês que a vaquinha ainda está rolando E a gente já está quase batendo a segunda meta. Então, me ajudem aí se vocês quiserem que eu continue com esse tipo de vídeo Porque, para ser sincero, eu quase não consegui editar isso daqui de tão frenética que foi a edição. Mas bom, gente, eu já agradeço pela ajuda colossal que vocês estão me dando E pelo crescimento enorme que o canal está tendo nesses últimos tempos. E de verdade, eu acho que esse ano a gente até consegue bater 100k de inscritos. Mas bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto, até a próxima e tchau!